Fala aí, tudo tranquilo? Taxa de aceitação e cancelamento no novo aplicativo da Uber. Onde vivem? O que comem? Então, pessoal, no novo aplicativo da Uber, a taxa de cancelamento e de aceitação da Uber simplesmente sumiram. Ninguém sabe onde é que foi parar, ninguém sabe o que aconteceu com elas, o porquê que elas desapareceram. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o porquê que essas taxas sumiram e como você pode encontrar elas lá no fundo, lá dentro do novo aplicativo. E rapidinho, para não perder mais nenhuma dica, nenhuma sacada aqui do canal, é só clicar aqui embaixo em inscrever-se e no sininho. Clica aqui e vai, dá uma força, clicou? Então vamos lá. Por que as taxas de aceitação e cancelamento desapareceram? Não existe uma resposta, uma posição oficial da Uber no Brasil, no Brasil. Mas lá fora, o que que falam os gringos, o que que se fala lá nos Estados Unidos? É que a Uber não vai encher mais tanto o saco com aceitação, não vai ficar mais cobrando tanto cancelamento. Por conta disso, ela resolveu tirar essas informações do novo aplicativo, pois para ela isso aí já não vai ser uma coisa mais tão importante. Mas isso lá fora. No Brasil, como a gente ainda não tem um pronunciamento oficial da Uber, dizendo, ó, agora tiramos, não vamos mais levar em consideração e blá blá blá. Como aqui ainda não existe esse posicionamento oficial, cabe aos motoristas ficarem de olho, ficarem atentos, pois a Uber é assim, ela não vai mostrar, não vai te cobrar tanto, mas não quer dizer que ela não vai te cobrar em algum momento. Então se você ficar recusando muita viagem ou cancelando muita viagem, você corre o risco em algum momento de ser, sim, penalizado de alguma forma pela Uber. Então para ficar atento, para ficar ligado, para você controlar melhor a sua taxa de cancelamento, eu vou trazer no vídeo de hoje a dica do Felipe Peterson. O Felipe também é motorista Uber e ele me mandou esses dias no meu e-mail, um link de um vídeo que ele mesmo fez, eu até vou deixar aqui na descrição do vídeo depois, dando essa dica de como achar a taxa de aceitação e cancelamento dentro do novo aplicativo. E aí ele me pediu para estar divulgando a dica e também estar divulgando o canal dele. Então para dar uma força para o Felipe, estou deixando aqui na descrição do vídeo, o primeiro link da descrição, o canal do Felipe, para quem quiser dar uma olhada depois e visitar. E se você aí tem alguma dica, alguma sacada, alguma coisa que você gostaria de ver ou divulgar aqui no meu canal, aqui na descrição tem todos os meus contatos. Dá um pulinho ali, dá uma olhada. Tem meu WhatsApp, meu e-mail, meu Instagram, meu Facebook. Precisando falar comigo? Só procurar aqui na descrição. Então vamos ver agora a dica do Felipe, de como a gente encontra no novo aplicativo as taxas de aceitação e cancelamento. Vamos lá. Você vai clicar ali em cima, na sua última viagem. Vai ali naquela opção, ver todas as viagens. Clicando em cima vai aparecer a lista, o teu histórico de viagens. Você pode clicar em cima de qualquer uma delas. Você pode escolher qualquer uma, é só clicar em cima. Vou pegar a primeira aqui. Clicando na viagem vai abrir o extrato dela, ganhos de viagem, duração, distância, etc. Você vai rolar a tela para cima e ali embaixo vai ter um botão, detalhes do valor. Vamos clicar em cima dele. E aí o que vai acontecer? Você vai ser direcionado para a tela, para o site da Uber. Sabe o site oficial da Uber? Você vai ser direcionado para dentro do site da Uber, mas no aplicativo. Parou, está gostando do vídeo? Rapidinho, clica aqui no gostei. Clica aqui, gostei, like, joinha. Clica aqui, é importante. Faz o meu vídeo crescer e me motiva a trazer mais vídeos, mais material para vocês, ok? Ele não vai abrir outro aplicativo, não vai abrir navegador, não vai abrir nada. Dentro do próprio aplicativo, ele já vai trazer o seu extrato logado dentro do site da Uber. Ali você vai ver os dados da viagem. Aí basta você clicar em resumo de ganhos. Ele vai carregar a nova página. E aí você vai ver ali embaixo, ganhos totais, viagens concluídas, taxa de aceitação. Olha a taxa de aceitação aqui, ela apareceu. E cancelamentos pelo motorista. Ele não traz a taxa exata, você precisa fazer a regrinha de 3 ali para estar calculando. Mas você tendo o número de viagens cancelada, você consegue fazer a continha ali para saber quanto que foi a sua taxa de cancelamento. Então, no novo aplicativo, a gente não tem realmente a taxa de aceitação e cancelamento. Segundo os gringos, é porque a Uber não vai cobrar tanto, não vai encher tanto o seu saco por conta disso, mas com certeza ela vai estar de olho em você. Então, fique atento, aprenda esse caminho e acompanhe, volte bem aí, como é que está a sua aceitação, seu cancelamento. Use, mas não abuse. Espero que tenha gostado desse vídeo. Deixe aqui na descrição o que você acha dessa situação de não ter mais a taxa de aceitação, a taxa de cancelamento. Se você acha que isso deveria voltar ou não, deixe aqui na descrição do vídeo, eu quero saber a sua opinião. E se inscreve no meu canal para não perder mais nenhuma dica, nenhuma sacada, ok? Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo.